Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje será esse bolo vitrine que tá de dar água na boca, pessoal. Então, esse bolo, ele é um aro vinde por 10 de altura, recheio de brigadeiro com morango e sonho de vau. Aí, pessoal, eu começo colocando o chantilly que eu vou trabalhar no meu bolo, não fiz a pré-camada dessa vez. Coloco todo o chantilly e já começo a alisar o bolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, como vocês puderam ver, eu depositei o chantilly no meu bolo, dei uma alisada no topo, dei uma pré-alisada na lateral, fiz essa textura com a espátula e agora eu venho tirando as pinas, deixando elas prontinhas pra que eu possa vir com uma ganache de creme de leite com chocolate branco pra fazer o drip cake nesse bolo. Esse bolo praticamente vai ser só isso, vai ser o drip e a decoração que vocês já já vão ver, que é muito simples e que fica maravilhoso. A gente, ó, come com os olhos esse bolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto E também, pessoal, eu fiz o rodapé desse bolo de vitrine com o bico 4B fazendo essas conchinhas que vocês estão vendo aí. E esse, pessoal, foi o resultado final do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtam, comentem aqui o que acharam dessa delícia e compartilhem com os seus amigos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.